Olha, a notícia agora é para os românticos que gostam de dormir de conchinha. Você gosta de dormir de conchinha, Milton? Dói o braço, né? Hã? Dói o braço? A questão é essa, seus problemas acabaram, Hamilton e Jolanda. Não tem mais essa desculpa para não dormir de conchinha. Porque a Joana Calmon agora trouxe um colchão especial, esse programa é incrível, né? Um colchão, braços durmentes nunca mais. Você que dá essa desculpa para a sua mulher em casa, não dorme porque dói o braço. Acabou. Jolanda, que colchão é esse? Bom, Maria, e quem não gosta de dormir de conchinha, né? Mas chega uma hora que o braço de baixo começa a formigar mesmo, aí o casal pega no sono abraçado e acorda de manhã, cada um virado para um lado, porque durante a noite eles se afastaram. Então, esse colchão, como você disse, é a solução para todos os nossos problemas. O marido não pode mais dar nenhuma desculpa, porque na verdade ele tem vários cortes na espuma, né? São compartimentos separados por três polegadas que permitem aguentar essa posição por muito mais tempo, sem que o peso do companheiro ou da companheira comprima as nossas veias, atrapalhe a circulação, provocando a sensação de dormência, que é desagradável, né? Então, esse desconforto aí não existe mais nesse caso para quem dorme nesse tipo de colchão. E para quem gosta também de dormir de bruxos, Maria, é ótimo, porque você pode ficar de barriga para baixo, encaixa os pés, o nariz, numa boa. Só que tem um negócio, precisa de lençóis especialmente adaptados, né? Para entrar nesses vãos. Por enquanto, o Cuddle Mattress, como ele foi apelidado, colchão com xinha, é só um protótipo, ainda não começou a ser comercializado. Ele foi criado por um iraniano em 2007, ganhou vários prêmios de design, mas apesar disso, esse empresário não conseguiu levantar os fundos necessários para fazer uma produção em série. Ele precisaria de 75 mil dólares para iniciar o negócio, inclusive tentou aquele esquema de crowdsourcing, financiamento participativo na internet, só que não chegou a arrecadar o valor necessário. Ele agora está buscando investidores privados para colocar a novidade no mercado. E o argumento dele, Maria, é que esse colchão, além de ergométrico, ele reforçaria os relacionamentos, porque segundo ele, o abraço, a ligação mais íntima entre os seres humanos é o que nos diferencia dos outros animais. Então, para os românticos, vamos torcer para que ele consiga trazer o produto e começar a comercializar. Eu achei interessante porque eu gostei dessa parte romântica, né, do seu comentário, do meu coxinho. Agora, o Cueca e o Luiz Fernando só se interessaram a partir do momento que você falou que dá para enfiar o nariz e outras coisas. Não entendi. Ô, Maria, eu estava pensando aqui... Não entendi. Não posso dar uma dica para quem não vai contar? Não entendi o que eu quero ver. É muito... Dá licença. Ai, dona, dá licença, tá? Você bota o travesseiro embaixo da cabeça da mulher... E bota o braço aqui, entendeu? No vão. No vão do pescoço. Já criou uma tática. Ah, você já tem sua tática. Não, mas é claro. Nossa. Se você for botar no tronco, nas costas, você vai ficar adormente. Obrigado. Gente, é um especialista. Conchinha, cuenca. Não é, entendeu? Ai, ó, ó o colchão ali, ó, que a gente não mostrou direito. Olha que maravilha. O braço... Mas aí já é meio que desculpado esse casal. Esse casal, esse casal, esse casal... Esse casal tá esquisito, ó. Ah, não, gente, super legal. Ela tá toda... Não precisa desse negócio. O bom é essa alegria, né, de dormir. Alegria. Casal dorme feliz. Tomou muito. É, tomou muito. Tomou uma alegria. Cada um rogando para o lado. Muito bem. Conchinha, conchinha para todos.